Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town. Acredito que esse seja o quinto episódio aí da nossa série, né? No episódio passado, se eu não me engano, desenvolvemos aí a parte da mineração, né? E também um pouquinho, no comecinho do episódio, se eu não me engano, produzimos aqui a erva. Acho que foi isso, né? Vamos usar as ervinhas aqui pra gente poder produzir os tomos, né? Eu tava analisando aqui uma coisa e percebi um detalhe. Inclusive, se vocês quiserem aí nos comentários aí me chamar de burro, prometo que eu não vou ficar nervoso. Por quê? Eu tava reparando aqui porque é o seguinte, alguns updates atrás foi inserido o método de especialidades, né? O método de especialidades, o que ele exigia? Ele exigia que tivesse uma certa quantidade de casas dentro da área da especialidade, fora os edifícios que são correspondente àquela especialidade específica, né? E eu não percebi, só agora, na verdade, eu percebi que não precisa mais das casas, tá? Você só precisa dos edifícios e isso faz toda a diferença, né? Por quê? Porque se eu quiser agora simplesmente chegar aqui e fundar a minha base número 2 aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui e determinar que a especialidade dela vai ser indústria, por que indústria, Marcelo? Porque ela precisa que produza ali rodas de ferro, tá vendo? Trilhos, tá tudo ali, ó. Tudo que eu preciso desenvolver agora pra produzir melhor, tá tudo aqui. Inclusive os lingotes de ferro ali, ó, prego. Então o que eu tô produzindo aqui, eu posso continuar produzindo dobrado se eu usar indústria. E pra eu usar indústria, o que eu preciso? Eu preciso da forja e... duas forjas, na verdade, eu preciso de duas forjas e preciso da loja de máquinas. Então nada me impede que eu faça o seguinte, tá? Que eu limpe essa área aqui. Eu tô evitando movimentar terreno, vocês estão percebendo, né? Que eu tô evitando movimentar o terreno. É... mas não é nenhuma limitação não que eu impus, tá? Eu só não tô movimentando mesmo. Vou remover essa base aqui. E vamos lá, eu vou dar uma alisada nesse terreno aqui, ó. É... ferramentas de terreno. Aqui é pra remover. Cadê a minha ferramenta de alisar terreno? Ah, o jogo não quer me dar a ferramenta de alisar terreno? Tá bom, eu vou colocar aqui então. É... eu venho até aqui. Eu vou até a parte de ferramentas. E eu tenho aqui nivelar terreno. Né? Aí eu seguro... Se eu não me engano, eu acho que é isso. Eu seguro o botão aqui e eu arrasto ele pra cá. É isso? Não. Como é que é mesmo que faz? Nivelar... aqui, tá? Não é no ícone. É no... no nome. Tá? Nivelar terreno. E eu arrasto ele pra cá. Olha lá. Agora ele está aqui. Tá? Então eu posso simplesmente clicar aqui. Aumentar a área de ação. Gasta-se moedas vermelhas, tá? Pra alisar o terreno. E aqui eu começo o processo aqui de alisar essa área aqui, ó. Na altura que está ali fora. Então vamos alisar esse terreno aqui. Lembrando que estruturas que estão posicionadas num terreno, elas não podem ser alisadas, né? Tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Eu não consigo alisar aqui porque tem estruturas apoiadas nele. Dá pra alisar isso aqui. Eu tenho que remover essas estruturas. Mas não importa. Aqui no momento aqui pra gente aqui não faz diferença nenhuma. Então eu vou novamente lá criar minha base. Aqui. Vou colocar ela aqui nesse ponto aqui mesmo. Talvez mais pra cá um pouco. Eu vou upar ela de nível, então ela vai acabar interseccionando com a outra base, né? Ela já está interseccionando com a outra base aqui. Mas o que manda são as ruas, tá? Ponha isso na sua cabeça. O que manda são as ruas. Bom, pra falar a verdade, eu acho que eu vou remover essa área aqui sim. Vou remover essa área aqui sim. Tá? Que eu vou nivelar esse terreno aqui. Dá pra nivelar o terreno. Você tem que clicar primeiro na altura que você quer que fique. Tá? Por exemplo, aqui. Eu quero essa altura aqui. Eu seguro o botão esquerdo. Tá? E agora eu posso passar em qualquer local que ela vai nivelar pra essa altura que eu cliquei primeiro. Tá? É assim que funciona a nivelação de terreno no jogo. Remover essas árvores. Que agora nós estamos falando de indústria. Né? E quando o assunto é indústria... Eita pomba. Não era pra ter... Ah, mas também esse reflorestador aqui ele já não está mais fazendo nada, né? Esse reflorestador aqui. Mas ok. Deixa ele aí mais um pouquinho. Pega aqui a esteira e põe de volta. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui... Vem pra cá. Perfeito. Vamos lá. Agora vai, hein? Constrói a base aqui. Vamos dar o upgrade já na... Hum... É esse o problema. Que eu preciso de casas pra dar esse upgrade. É esse o problema. Sabia que não era tão fácil assim. Tem algum problema eu usar uma base nível 1? Tem. Se eu puxar essa base aqui. Se eu movimentar essa base pra cá. Eu posso melhorar ela. Sem colocar nenhum item pra dentro. Então melhora, melhora, melhora. É... 80 casas. Por que que não tá dando 80 upgrades aqui? Esse aqui deu. Esse aqui já tá com 120. Mas ok. Aqui eu já consigo escolher uma especialidade aqui. Que já vai me dar 100% talvez, hein? Que é indústria, né? É a indústria que eu quero colocar lá. Não. 40%. Eu queria dar pelo menos mais um upgrade aqui. Mas essa base eu não posso movimentar. Se eu remover as ruas em volta dessa base aqui. Será que o jogo... Será que eu engano o jogo? Vamos ver. Vamos ver. Remover as ruas em volta da base. E aí eu pego agora e construo ruas pra interligar a coisa toda aqui. Essa rua interliga com essa. Essa rua interliga com essa. Essa daqui interligo com essa. Essa com essa. E essa com essa aqui. Vamos ver se dá agora. Ah, deu. Boa. Perfeito. Consegui colocar essa base aqui também. É... Eu burlei aqui, né? Burlei aqui o jogo aqui. Eu dei uma enganada no jogo. Agora eu movimento esse cara de novo pra cá. Vocês viram aí minha maldade? Né? Tá sem especialidade aqui. Por quê? Porque eu removi as ruas que estavam circulando aqui, ó. Então é só pôr as ruas de volta. E o jogo volta a entender que essa base aqui tá fornecendo essa especialidade que é processamento. Pronto. Voltou ao normal de novo. Tudo certo. Vamos conferir aqui. Beleza. Processamento de novo. Então o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que remover essa rua aqui. Porque essa rua aqui, ela não vai tá mais conectada com... Essa parte aqui não vai tá mais conectada com esse lado aqui. Tá? Eu quero agora que essa rua aqui, ela esteja conectada com essa base aqui, ó. E aí conectado com essa base, eu já tenho uma forja, né? E pra eu escolher a... a indústria ali, eu preciso da máquina, né? No caso, por que que não tá escolhendo a máquina? Por que que a máquina não tá ativa? Ela tá aqui, ó. Ela tá dentro da área de ação dessa... Por que que tá acontecendo isso? Ela não deveria, tá? Então vamos remover mais ruas aqui. Vamos ver se é isso. Ela entende que essa forja aqui faz parte, ó. Hum... Tá, porque talvez esteja dentro desse raio aqui. Ah, tá. Tá dentro do raio dessa base aqui, ó. Não tem problema. A gente pega esse cara aqui e traz ele pra cá, ó. Porque agora a nossa produção aumentada vai ser aqui. Aí, beleza. Eu tenho um. E pra finalizar a parte da indústria... Eu tô enganando o jogo até umas horas aqui, né? Eu coloco agora mais uma forja só pra poder liberar aqui. Pronto. Agora eu posso colocar aqui a especialidade na indústria. Enganei o jogo aí até umas horas. Né? Eu preciso de fato fazer isso aqui que eu fiz? Eu posso até manter dessa maneira. Eu puxo essa rua por aqui, ó. Opa. Eu puxo essa rua... Eu puxo essa rua por aqui. Né? Eu trago essa forja pra cá. É. Acabou vindo pro lado. Aí. Isso. Beleza. E eu faço o esqueminha aqui pra entregar o material aqui também, ó. Se travou lá, entrega aqui. Não tem problema. Aqui e aqui, ó. Faça duas entregas aqui. Selecionar a receita. Né? Como agora é indústria, eu posso colocar todos esses materiais pra serem fabricados aqui. Com a chance dobrada. Então, vamos colocar os três aqui. Opa. Aí. Vamos colocar os três pra serem fabricados aqui. Né? Eu vou precisar de combustível. E eu posso fazer mais uma mina aqui, ó. Coloco em cima dessa mina aqui. Aperto o quê? Pra copiar ela. Trago ela pra cá. Assim. Né? E aqui eu pego a calha e pimba. Não preciso pegar madeira pra fazer isso. Acho que um não vai dar conta, hein? Acho que pelo menos uns três seria interessante aqui. Pra poder iniciar essa produção. Aí, aos poucos, a gente tá ativando aqui a nossa base de indústria, hein? O mais importante é esse cara aqui, ó. Tá? O mais importante é isso aqui, ó. Que agora eu tenho essa produção aqui. É isso que importa pra mim. Eu consigo produzir tudo isso aqui aumentado. É isso aqui que faz toda a diferença do mundo pra mim. Tá? Porque eu quero dobrar essa produção aqui. Eu não quero depender de uma produção de um em um igual tava aqui. Eu quero dobrar essa produção aqui, ó. Essa produção que me importa. Vamos trazer esse cara mais pra trás um pouco. Porque ele vai precisar que entre nele o quê? Vamos lá. Coloca três aqui. Quais são os itens que eu vou precisar pra iniciar isso aqui? As rodas de ferro eu já posso começar a partir de agora. Então, roda de ferro. Então, eu preciso de lingotes. Então, já entra... É, dois cliques, né? Lingote. Entra o lingote. Pode entrar o lingote de dois em dois. Perfeito. Vamos aumentar a quantidade de gente aqui. Eu não posso pôr um booster de moeda amarela por enquanto. Porque minha produção de moeda amarela tá meio devagar, né? Então, vocês já sabem. Já já a gente mexe com isso aí. É, não vai prego em nada aqui. E o caminho de ferro, eu preciso de pedra, preciso de tábuas. E eu tenho, acho que, mais uma receita do caminho de ferro aqui, que é o trilho de ferro, né? Que vai duas barras de ferro e um trilho de madeira. Só que o meu trilho de madeira tá lá do outro lado. Tá aqui, ó. O meu trilho de madeira. Dá pra levar pra lá. Só que eu tenho que levar com esteira, né? Então, um, dois, três. Puxa pra cá e entrega. É que se eu colocar aqui, eu não vou poder colocar mais edifícios na lateral, né? Então, eu vou pôr aqui, assim. Olha lá, ó. Tá entregando agora os trilhos. Agora eu posso fazer esse cara aqui, ó. Que agora a minha chance é aumentada de produzir este cara aqui. E eu preciso produzir 40, né? As rodas já estão sendo produzidas, mas parou. Por quê? Porque não tem nenhum local pra armazenar. É aí que entra o celeiro do outro lado da rua. Vamos colocar aqui um agarrador. Não. Esteiras. Um, dois, três. Assim. E quais são os itens que eu vou trazer pra cá? Roda de ferro nesse aqui. E nesse aqui, caminho de ferro. Talvez depois eu traga mais alguma outra coisa. Mas o mais importante é que esse aqui vai ficar com a roda de ferro mesmo. Ok. Esse aqui vai ficar com o trilho. Caminho de ferro, né? Tá marcado ali caminho de ferro. A gente só obedece. E os últimos aqui eu vou pôr nenhum. Nenhum, no caso, é nada, né? Esse aqui, ó. Proibido. Nada. É que se colocar nenhum, entra qualquer coisa, tá? Se você colocar nada, não entra nada mesmo. Essa é a diferença do nada pro nenhum. Se eu colocar nenhum, qualquer item que entrar vai ser permitido. Se eu colocar nada, não entra nada. Tá? Então, o próximo aqui é nada também. Perfeito. Ok. E aqui, vamos dar uma melhoria aqui e aqui. Ah, eu posso dar outra melhoria. Só eu ter placas de ferro armazenadas. Não custa nada eu puxar um armazenamento pra placas de ferro aqui, né? É... Placas de ferro pode entrar aqui. Perfeito. Viu como o espaguete vai se montando? Três de altura. Placas de ferro. Pra poder começar a armazenar. Pra poder fazer outras construções que vão ferro, né? Toda aquela coisa, né? Eu preciso de material armazenado pra poder fazer certas construções. Então, a placa de ferro, ela não é utilizada necessariamente pra construções, se eu não me engano. Mas, ela é utilizada em upgrades, principalmente, né? Do celeiro aqui, ó. Assim que tiver 20, eu já posso fazer. Aí, eu já posso fazer o upgrade aqui. Isso me dá um armazenamento de 200 de cada agora. Perfeito. Muito bom. Tão indo bem, hein? Produção ali tá indo bem. Por que que tá parado aqui? Porque tá lento. Só tem um cara trabalhando aqui, então. Põe 5. Como aqui é produção com moeda vermelha e minha produção com moeda vermelha tá ótima. Impulsiono aqui. Vamos ver se as placas tão dando conta. Não, não tá dando conta da produção de placa, não, hein? Ó, zerou já as placas. É que também eu tô armazenando, né? Se eu não tivesse armazenando, provavelmente daria conta, sim. Mas o problema aqui é que tá travada as outras duas e a produção de placas de ferro não tá rolando. Os tubos de vapor eu também vou precisar. Então pronto, já achei qual vai ser o meu quarto item aqui. Tubo de vapor. Já já a gente vai começar a usar. Tubo de vapor. Pode trazer pra cá. Esteira. 1, 2, 3 de altura. Traz pra cá. E aqui nós vamos armazenar tubos de vapor. Perfeito. Esse cara aqui, ele tá lento, hein? Preciso melhorar essa minha produção aí de moeda amarela. Acho que eu vou fazer isso agora, viu, mano? Pra poder dar esse boost aí na minha produção aqui, ó. Ou eu posso tirar desse aqui, né? Esse aqui não precisa mais desse boost aqui, ó. Posso zerar o desse e colocar pra esse aqui. Esse cara aqui que é o importante. Repare que agora eu já tenho a impulsão do vapor. Que me dá, se eu não me engano, mais 50%. Ah, não. Agora dá direto duas unidades de trabalho. Era percentual. Agora dá unidade de trabalho direto. Interessante. Tá? Gasta 50 moedas vermelhas. 10 rodas de ferro. E 10 tubos de vapor. Vamos dar uma impulsão aqui. Colocar 5 ou 6. Colocar 5, né? Do jeito que tava lá. Depois a gente muda. E com isso, finalmente, né? Já temos ali a produção necessária pra evoluir. Nível de tecnologia 5. Pimba. Agora liberou logística avançada. Acessórios melhorados. Remédio. Extração subterrânea de carga. Isso aqui é novidade pra mim. Permite colocação de postos de minas que podem produzir recursos de nódulos minerais empobrecidos. Isso aqui é novidade, tá? Isso aqui não é da minha época, não. É... Potência da engrenagem. Trilho energizado. Barco de carga. E... Broca. Barco de carga. Inclusive, falando aqui no barco de carga. Tem uma construção nova que eu não comentei. Mas que eu acho absolutamente inútil. Eu não vi por que colocar isso no jogo. Que foi a jangada. A jangada gasta 4 de madeira. Gasta 1 de população. É considerado um trabalhador, né? A jangada. Tá vendo? Ela é considerada um trabalhador. Então, ela gasta 1 de população, 4 de madeira e 20 de moeda amarela. Ela é isso aqui, ó. Tá? Ela é isso aqui. Ela consegue armazenar 5. Então, por exemplo, se você quiser pescar. Por exemplo, pegar aqui o peixe aqui e trazer pra... Sei lá. Pra um armazenamento perto aqui. Você pode fazer. Ela coloca de 5 em 5. Mas, é... Sabe? Tipo assim, vamos colocar... Só por colocar? É isso aí. A jangada. Esqueci de comentar. É novo também, mas... Eu achei meio devagar. Né? Achei que... É... É... Não precisava. Bom, vamos lá. Entramos na era industrial. Né? Se entramos na era industrial, automaticamente... Né? Automaticamente, é claro. Precisamos do vapor. Né? Pra dar aquele boost aí na produção. Né? Nada como ter um vaporzinho disponível aí. Pra gente poder dar uma trabalhada legal aí no jogo. Né? Eu acho que esse local aqui é interessante pra uma produção de vapor. Porque a gente está próximo de uma reserva de carvão aqui, ó. E a gente vai usar esse carvão também pra abastecer. Porque a gente tem que queimar combustível pra isso. Vamos ver o que eu preciso aqui. O gerador de vapor. Já tem o material. Que são 20 tubos e 20... Não importa. 20... Vou ler em gotes. Tá? Se eu colocar perto da água, como eu falei, ajuda. Mas não é mandatório. O ideal é que você realmente faça a sua própria produção de água aí. Pra você poder usar o seu gerador de vapor de uma maneira mais eficiente. Né? Então eu vou colocar ele aqui. Reparem que... É... Ele já está enchendo de água sozinho. Um por segundo. Só porque ele está conectado próximo aqui. Mas o ideal mesmo é o bom e velho poço. Né? Enquanto não mudar as mecânicas de água no jogo. Não vejo necessidade da bomba d'água. Tá? Tô sendo bem sincero aqui com vocês. A bomba d'água, ela é bem inútil. Então vamos colocar aqui vários poços. Por quê? Porque, mano, é uma produção ótima. É muito rápido. Funciona perfeito. E, sabe? Não dá trabalho. Vem aqui agora. Tubos. Passa tudo. Então... O ideal aqui é que eu pelo menos separe aqui de dois em dois essa tubulação. Pra não encavalar isso aqui, ó. Pra não encavalar essa produção. Então vou fazer assim, ó. Opa, é pra cá. Aí. E você entrega aqui. E vocês três entregam aqui. Tá? Pra não encavalar tudo indo por um tubo só. Então temos três entradas ali. E pra iniciar a produção de vapor de fato, o que eu preciso? Só preciso de combustível. E ele já tá na reta aqui, ó. Já tá posicionado estrategicamente. Bimba! Vamos aumentar a quantidade de gente nessa mina aqui. Porque agora vamos precisar iniciar essa produção de vapor aí, né? Dica, tá? Pra produção de vapor. Iniciou lá. Já tô produzindo aqui o vapor. Já armazenou. Manda tudo pra um celeiro. Tá? Manda pra um celeiro. Sem dó. Aqui a gente vai estocar vento. Como diria a Dilma aí, né? Pode até colocar colado. Não tem problema. Por quê? Porque quando eu apertar a tecla G... Pode ver. Não... Tá vendo que não tem nenhum... É... Nenhuma entrada de líquido aqui no celeiro? Então não vai entrar água aqui no celeiro. Só que a visão de vapor é esse tubo aqui, ó. Mostrar vapor de tubos em overlay. É esse aqui. Então quando eu clicar nele, some os outros tubos. Aí que beleza. Agora eu simplesmente pego aqui a tubulação de vapor. Que eu já tenho armazenado 200. Olha lá. Tá marcando aqui quantos eu tenho. E eu simplesmente faço isso aqui, ó. Pimba! Quanto mais eu conseguir puxar daqui e mais rápido tiver minha produção, mais vapor eu consigo armazenar. Então se eu puxar mais um tubo daqui, eu vou conseguir puxar duas vezes mais. Se eu puxar mais um tubo daqui, eu vou conseguir puxar mais. Se eu puxar um tubo daqui, eu vou conseguir puxar mais. Tá vendo? Eu só tô só aumentando aqui a quantidade de vapor que eu consigo levar até lá. Então se eu puxar o tubo de vapor daqui, eu consigo puxar pra cá também. Então agora eu tenho cinco entradas de vapor. Só que minha produção de vapor tá lenta, né? Só tem um cara trabalhando aqui. Então coloca cinco trabalhando aqui. E com isso eu já comecei a armazenar vapor, né? Eu posso levar o vapor diretamente pras construções? Posso. Mas enquanto eu não liberar isso aqui, ó. Enquanto eu não clicar aqui, ó. Adicionar impulsão de vapor. O vapor não vai fazer nada. Então, adicionar impulsão do vapor. Nesse cara aqui também. Adicionar impulsão do vapor. Quem mais vai vapor? Vai vapor e um monte de construções aqui, ó. Então, esse cara aqui também vai. A gente precisa nele? No momento não. Vai também na oficina. Essa oficina aqui a gente precisa? No momento também não. Mas eu vou colocar porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a água. Adicionar impulsão do vapor em todos aqui. Agora eu coloco na visão de vapor. Pego a tubulação de saída. E saio pipocando ela agora. Entra vapor aqui. Olha lá. Entra vapor aqui. Vou aumentar essa produção. O tubo de vapor vem pra cá. Sem problema. Vai entrar vapor aqui assim que encher lá. E aqui também. Olha aí, ó. Que beleza. Por que eu coloquei o celeiro aqui? Porque eu crio um buffer de vapor. Vamos até dar um upgrade aqui nele aqui. Dá até pra dar esse upgrade máximo aqui, ó. Pra colocar mil, né? Armazenar mil. E aqui vai armazenar vapor até umas horas. Até a gente conseguir consumir todo o vapor que esse gerador produz. Tá? Por enquanto ele tá de boa. Tá produzindo tranquilo. Tá armazenando tranquilo. Tá até tendo uma sobrinha ali. Então agora nós temos a impulsão do vapor. Olha lá. Por que que não tá chegando? O que que tá acontecendo aqui? O vapor não tá sendo usado. Ok. Pera aí. Eu não sei por que que o vapor não tá entrando nessa unidade. Será que mudou a mecânica? E eu tô... Eu vi que você tinha... Tava usando o vapor aqui. Quase agora. Será que foi o... O conector aqui? Esse é um conector de entrada. É, mas mesmo sendo a entrada e saída era pra ter identificado. Que estranho. Entrou o vapor a primeira vez e depois parou. Aqui, ó. Esse aqui entrou 20. Esse aqui não entrou. Hum... Será que eu não consigo mais usar? Pera aí. Será que é isso? Deixa eu tirar esse tubo aqui só pra ver. Ele tava com uma entrada... Pera aí. Deixa eu só remover isso aqui. Remove isso aqui. Puxa de novo essa tubulação aqui. Agora me pegou de calça curta aqui. Entrou o vapor. Tá sendo usado. Tá sendo usado. Beleza. Ok. Foi isso que eu fiz a primeira vez. Certo? Agora eu vou passar o tubo direto. Será que é isso? Será que o desenvolvedor fez isso com a gente? 19. Era pra ter entrado mais um, né? Hum... Acho que é uma tubulação pra cada edifício. Tá. Mas, beleza. Vamos roubar. Então. Não tem problema. Você quer fazer assim? Então vamos fazer assim. Essa tubulação tira daqui. A gente vai trabalhar agora, então, com entradas laterais. A gente não vai passar direto. Eu acho que deve ser algum bug, alguma coisa assim. Tá? A gente vai usar a mesma mecânica aqui. Travou. Enche. Travou. Enche. Olha lá. Tá? E aqui é a mesma coisa. Inclusive, eu acho que eu nem preciso tirar daqui. É só fazer assim. É isso mesmo. Ah, isso aqui nem precisa. Que esse aqui já tá carregando. É isso mesmo que aconteceu. O... O... Entre e sai não tá funcionando. O tipo de acesso aqui entre e sai pro vapor aparentemente não tá funcionando. Foi até bom ter visto isso agora. Porque eu não fazia a mínima ideia. Vapor. Vapor. Só que parou a produção aqui porque encheu esse cara aqui. Vamos dar mais um upgrade nele só pra produzir de novo. Pra gente ver aqui o vapor em ação. É isso mesmo. Perfeito. Comecei a acumular ali. Comecei a produzir vapor. O vapor tá dando conta aqui. A quantidade de vapor utilizado já encheu. Mil de vapor aqui. Então, isso aqui vai durar muito tempo. Então, a gente tem que puxar lateralmente, né? Pra não dar esse problema que deu aqui agora. Estranho. Deve ser algum erro. Tá? Deve ser algum erro. Bom. Aqui a gente deu uma roubadinha. Né? E estamos aí com... É... Essa base aqui no nível 5. Né? Eu dei uma engambelada ali no computador ali, né? Ele não entendeu muito bem o que aconteceu. Mas foi isso que aconteceu. Né? Estamos produzindo esteiras já... Trilhos de ferro. Né? Inclusive, eu acho que... Eu tô trazendo pra cá trilhos e rodas de ferro. Perfeito. E agora, com rodas de ferro armazenadas, eu posso começar a usar as caravanas. Né? Lembra que eu comentei alguns episódios atrás? Nós temos aqui, ó. A caravana. Ah, não é a roda de ferro, Marcelo. É a placa de madeira reforçada. A roda de ferro não tem nada a ver. A caravana, ela me deixa carregar... É... 32, né? Eu falei 16, mas são 32. 8 vezes 4. Tá certo? Tá certo, né? 8, 16. 32, beleza. É isso mesmo. Então, ela permite carregar de 32 em 32 a caravana. Minha moeda amarela tá começando aí pro saco. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, nós já temos nossa indústria funcionando. Já temos o vapor. Deixa eu tirar esse cara daqui. O que eu vou fazer? Minha moeda amarela começou a baixar num nível perigoso ali. Então, eu vou deixar pro próximo episódio pra gente fundar a nossa... Deixa eu ver. Talvez fundar aí no próximo episódio a nossa base de fazendas. É, eu acho que já dá. Acho que vai ser interessante. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu acho que tá tudo certo, né? Né? A parte da indústria foi feita. Comecei a armazenar. Upei aqui. Pá, pá, pá. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.